E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje trouxe mais um vídeo aqui pro canal. O tema desse bolo, pessoal, ficou lindo demais. Ficou muito lindo esse bolo. A massa desse bolo, pessoal, foi massa tradicional branca amanteigada com recheio de brigadeiro tradicional e beijinho. Eu fiz uma brindagem nesse bolo, pessoal, porque ele ia um pouco distante da minha casa. Então, pra minha segurança e segurança do cliente, eu fiz essa brindagem. E aí, pessoal, eu tô cobrindo meu bolo, como vocês viram, com um chantininho. O chantininho, na parte de cima, eu tingi com amarelo. O amarelo que eu usei foi o amarelo damasco. E o que eu usei na parte de baixo foi o laranja. E aí, pessoal, eu vou começar o processo do alisamento. E aí, pessoal, eu peguei o bico 4B da Oilton e fiz esse trabalho aí de bico. Depois, eu peguei o bico 123 e vim cobrindo esse trabalho de bico que eu fiz aí. E depois, com esse mesmo bico 123, eu vou fazer essas ondinhas aí de baixo. Só que eu me empolguei, pessoal, e acabei fazendo quase o bolo todo. Aí, depois que eu me lembrei que era só a metade do bolo. Aí, eu fiz, pessoal, só que eu esqueci de gravar. Mas aí, eu já tinha feito. Aí, peguei o restante do chantininho azul e coloquei nessa parte de cima pra fazer, tipo, as ondinhas do bolo. Aí, tava ajeitando aí. Como esse bolo tava um pouquinho alto e eu sou baixinha, né, pessoal? Aí, eu tava de ponta de pé. Mas aí, eu finalizei, taquei glitter. E vou colocar o topo, pessoal. Aí, vocês vão ver o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, já aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like, comenta aí o que você achou. Compartilha pra que outras pessoas venham conhecer meu canal. E foi isso, pessoal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!